Olá, amor, é a Lili, vamos enezar hoje. Pois é, minhas, eu resolvi passar ene, tá? A preguiça, né, veio pra cá e eu vou fazer assim mesmo, com preguiça ou não, hoje eu vou passar ene. Não recorda minha cara de morta, tá? Eu tô sem nada no rosto, como sempre. Eu não gosto de vir gravar, principalmente a passagem de ene maquiável. Pra quê? Pra eu ter que tirar depois, não, pra eu lavar o cabelo? Não. Então deixa pra o final do vídeo que eu venho maquiável, tá? Mas no começo, vocês vão me ver com essa cara de monstro, tá? Horrível, né? Bom, o ene que eu vou usar hoje é o Divina Dama em Gel, tá? Foi a Jocelyn que me mandou, lá da casa do ene. Esse é o Preto Forte, é o Bisnaga. Eu não me lembro se eu já fiz resenha dele, se tem aí no canal. Gente, é tanto vídeo que eu não sei, não lembro se eu já fiz resenha dele. Mas deve ter alguma resenha dele aí dos meus primeiros vídeos lá no quintal, tá bom? Que a remina tão doida que eu volte a gravar no quintal novamente. Não sei porquê, tá? Mas não! E eu vou usar ele. Esse aqui é o Preto Forte, ele tem 180 gramas e é aquele em bisnaga, tá bom? Eu tenho um ene gel ainda, não sei se ainda tem um ene gel, do insachê, né? Ele vem aqui dizendo que contém feratina, tá? Pra mim, quem perguntar, ah, Lili, eu usei o ene, posso fazer a calculização no mesmo dia? Não! Vocês podem fazer a calculização antes de passar o ene, mas no mesmo dia eu não recomendo. Porque vocês acabaram de aplicar o ene, você vai ter que lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, você vai tirar a metade da química que você acabou de dar com o shampoo anti-resíduo. Então não vale a pena vocês darem a calculização depois, no mesmo dia que aplicar o ene. Deixa eu aplicar depois de dois dias, três dias. Foi tão antes de vocês aplicarem o ene. Eu quando uso o ene com queratina, eu não uso nada que contenha queratina, tá? Junto com ele, eu vou levantar porque eu vou pegar uma paradinha aqui, tá bom? Eu vou fugir. E eu botei. Fugir, botei. Eu vou usar pra hidratar o cabelo. Essa é a dação. Que foi a Simone França que me deu, a Mone Guimarães que me deu. Tá bom? Eu gosto muito dela. E se quando eu acho, eu compro. Pra usar ela junto com a aplicação do ene. Eu vou abrir aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar a consistência dele. Então, pera aí. Passa aqui no potinho. E eu quase que faço uma meleira, tá? E ele não é tão líquido assim, tá? Eu vou colocar só meio. Se tiver necessidade, eu coloco o resto. Não é pina de gastar o ene. Não é não. É porque se sobrar, você já gosta de fazer outra aplicação. Antes que eu boto só um pouquinho, meio, meio. Se não der, eu pego e vou mais que coloco um pouquinho. Então, o meu enezito tá aqui. Eu vou usar ele puro. Como eu uso sempre, sem mistureba nenhuma. Tá? Vou passar óleo de tutano nas pontas. O restinho do óleo que eu tenho de tutano, eu vou passar nas pontas. Minhas pontas estão agradecendo, tá? Nessa vez, eu vou passar ene e passar óleo de tutano. Minhas pontas estão agradecendo. Minha última aplicação foi na quinta-feira passada, foi na sexta-feira, não me lembro, que eu usei o ene Eva da Amazônia em pó. Desse aqui, da caixinha, ficou de abóbora e verde. A caixinha tá aqui. Então, o cabelo já tá assim, tá? Com as duas ondulações. E eu vou tacar ene e nele. Tá? Vou misturar aqui. E a consistência dele tá do jeito que eu gosto. Não tá aquele negócio líquido, tá? Tá bem? Não é que eu gosto. Se vocês quiserem potencializar isso aqui, vocês podem esquentar. Para as meninas que perguntaram, eu posso usar uma vez na semana o ene em pó junto com o ene em gel? Se o cabelo estiver fortemente fortificado, sem queda, sem queda, vocês podem estar usando uma colher de ene em pó com uma colher de ene em gel, com uma colher de ene em pó, tá? Acho que não... Você não pode usar ene em pó sozinho toda semana. Eu acho que não tem nada, só na raiz. Bom, eu vou passar o meu óleo nas plantas. Tá? E vou aplicar ele em todo o cabelo. Deixa eu ver quantas horas pede para deixar. Ó, é o seguinte. Esse daqui, o modo de usar dele é assim. Lave e enxague bem os cabelos. E abre quando eu fiz pequeno, exprima e aplique a geleia nos cabelos. Mexa por mexa, passando o pente. Cobrir a cabeça com touca prática e deixar agir por um... Por uma hora, a duas horas e a loja. Deixar os cabelos fazendo touca ou enrolando com botes, tá? Bom, ele pede para ser passado com cabelos úmidos. Eu não gosto de passar ene com cabelo molhado, tá? Eu não gosto, nunca passei e não gosto de fazer isso de passar ene com cabelo molhado. Apesar que o fabricante pede para passar esse ene com os cabelos úmidos, mas eu não vou passar. Vou passar do jeito que tá aqui o meu cabelo. Meu cabelo eu lavei ontem, à noite. Então, ele está limpo, né? Eu lavei, fiz uma hidratação rápida de três minutos no banheiro. Ele tá aqui. E eu dormi sem touca. Eu dormo, eu já acordo assim, ó. Meu cabelo lindo. Não mais aquela vida. Não, deixa eu parar de falar besteira. E passar logo essa bagaça no cabelo que eu só vou tirar daqui a duas horas. Vou fazer a minha hidratação no banheiro mesmo, tá? Deixar uns dez minutos com essa aqui da hidratação, que é propriamente painel. E ela... Deixa eu ver. E ela contém que ela é senha também, tá? Então, shampoo eu vou usar o kit que eu ganhei da Niheli Gold. Tá bom, meninas? É o... Estrabilho. Eu tô lendo pra lá porque o shampoo tá ali. Então, eu tô lendo. É o Estrabilho. É o que eu vou usar, que eu ganhei da Aline Pereira que me deu. Então, eu vou usar ele pra lavar os cabelos, tá? E depois eu faço uma resenha pra vocês falando o que foi que eu achei dele. Então, daqui a pouco, ele viu que eu fui. O lado do Enei, que a gente acabou de passar, tá? Que foi o da Divina Dama, em bisnaga, preto fogo. Então, eu tenho o que dizer desse Enei. Ele alisou bastante a raiz. Alisou bastante mesmo. Pra vocês verem. O cabelo tá com brilho maravilhoso. Tá? Eu gostei muito de fazer aplicação com esse Enei. Super aprovado. Eu tenho resenha dele no canal já, tá? Quando eu aplicava o Enei, lá no Quintal, como vocês sabem. Então, tem resenha dele. Se não me engano, foi a... A Maritânia Ferraz que me deu esse Enei de presente. Tá bom? Então, tem resenha dele no canal. Pra vocês... Eu tenho certeza que eu amei o resultado. Eu passei óleo tutano pra proteger as pontas, tá? Do cabelo. Eu só vou aqui agora mesmo fazer uma touca de meia na hora que eu for dormir. Só pra disciplinar um pouco mais o cabelo, que somente as pontas. Ficar certinha, né? Também não acordar com a juba. Eu gosto de fazer a touca de meia. O calor que tá aqui no Salvador, só dormindo com o cabelo solto e não dá certo. Né? Então, eu gostei muito, tá? Eu comeu fogo. Eu fui e cortei minha franja. Mas eu tô parecendo um pudo. Olha isso. Era pra ter cortado a franja depois da aplicação do Enei. Eu cortei antes. Então, pra mim, ela tava... Aqui. Né? Não, ela vai ficar aqui. Ficar aqui, tudo lindo, tudo mais. Mas não, ela veio pra cá. E eu não tô vendo nada. Tô igual a cachorra de minha mãe. Com os cabelos nos olhos. Tô vendo nada. Né? Então, eu vou botar ela de lado por enquanto. Depois eu vejo o que eu vou fazer com ela. Vou ter que acertar ela, não tem jeito. Tá? Ficar assim de ladinho. Acho que eu vou usar ela sim, que tal. O que vocês acham? De ladinho. Vou usar ela de ladinho. E aí? Então é isso aí, meninas. Espero que você gostasse de mais um vídeo pra você. Tá? Foi maravilhoso. Então, adorei. Eu amei. Tá? Depois eu vejo o que eu vou fazer com essa franja. Fazer o que, né? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye. Cheiro. Tchau. Tchau.